Fala galera, beleza? Quem estiver acompanhando aí, esse é o quinto vídeo nessa semana sobre 100 quilos com esse princípiozinho de travar o braço aqui, tá? 100 quilos, então antes de partir para a finalização, vem cá e trava o braço do Thiago, certo? Vou travar o braço e vou jogar outra perna também, aí você tem a opção de tirar essa ou de deixar, vai depender do que você vai fazer e também da sua mobilidade. Agora olha que legal, vou passar o braço para cá, certo? E aqui galera, o braço do Thiago travado vai me facilitar chegar aqui, abraçado aqui, vira um pouco o Thiago, abraçado aqui, nessa posição. Aqui, o quimono encaixado. Dá para fazer sem a trava do braço? Tá, mas para ele se defender é mais fácil. Então eu vou travar o braço do Thiago, certo? A minha perna esquerda continua em cima do braço dele e eu já venho para cá. A hora que essa sai, eu já saio puxando aqui, alto. Eu saio puxando alto, que é para ele não pegar o quimono, tá? Ó, de novo. Bloqueei um, bloqueei dois, certo? A hora de subir, eu subo puxando para cima. Aqui, ó. Que por já ter uma trava lá, já dificulta a movimentação dele. Por eu vim para cima, dificulta ele. Pega aqui, ó. É diferente de você fazer assim. Bloqueou. Aí vem no quimono aqui, ó, baixinho. Ele já está segurando a manga, tá vendo a diferença? É um detalhezinho, mas vai fazer toda a diferença no seu ataque. Travei, bloqueei, passei para cá. A hora da subida da perna, eu venho aqui em cima. E aí aqui eu finalizo o Thiago. Fazer uma desse lado. Agora, olha só. Na hora de eu passar a perna, eu venho aqui em cima. Olha a distância que a mão dele está do corpo. Aí eu trabalho a finalização daqui. Beleza? Então, vai ficar fechando aí a semana. Cinco dias seguidos, só de 100 quilos com esse princípio. Quem não viu os vídeos, vê os demais. E deixa no comentário aí, se você achou legal. Deixar uma semana inteira sempre do mesmo princípio. E aí na semana que vem a gente trabalha outra posição. Beleza? Boa noite.